Fala, minhas negas! Tudo certo? Bom, quanto tempo sem falar essa frase, né? Eu acredito que muitas de vocês ficaram muito bravas comigo pelo sumiço Algumas de vocês, não posso falar que foram muitas, porque o canal deu uma vela cagada, né? Nos últimos tempos Mas algumas de vocês me procuraram no Instagram pra conversar Ficaram sabendo tudo que tava acontecendo, enfim O último ano, por assim dizer, foi um ano muito complicado pra mim Mas estou tentando voltar Não vou fazer como muitas aí que põem no título assim Desistir do canal E de repente falam um monte de coisa Mas realmente eu tinha desistido do canal Não ia mais postar aqui Ia ficar só com o Instagram Ia postar alguns tutoriais lá E o YouTube eu ia meio que abandonar Porém, não sei Meu amor por essa plataforma é muito grande e eu precisei voltar Tô trazendo pra vocês hoje um tutorial Usando os BT Velvetes Da Bruna Tavares O Off-White O Navi e o Cherry Fiz essa maquiagem todinha só com eles Não usei nenhuma sombra em pó Vocês vão ver como é fácil trabalhar com esse produto E a duração dele é incrível Se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo falando mais só sobre eles Dando a minha opinião Se vale, se não vale a pena Enfim Me conta aqui nos comentários Não esquece de avaliar o vídeo pra mim Isso ajuda muito na distribuição dele Pros outros inscritos do canal Se você tá chegando por aqui Não esquece de se inscrever no canal Sim, se inscreve por favor Pra ficar por dentro de todas as novidades Que eu pretendo postar neste canal Então é isso Vamos pro tutorial 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 Nossa, faz tanto tempo que a pessoa não grava o vídeo Que ela tá até falando errado O tutorial vai ser narrado Pra poder ficar um pouco mais fácil Porque como era meu primeiro tutorial Depois dessa pausa toda Já sentei várias vezes de frente pra essa câmera Só que eu não conseguia acertar Ficar explicando, falando e fazendo Enfim É que nem andar de bicicleta A gente reaprende Porque dá pra esquecer sim Tá? Então bora pro tutorial Eu comecei usando os BT Velvets of White E o Cherry Misturei aí no espelhinho E fui aplicando pela pálpebra Primeiro depositando E com o mesmo pincel Que já era fofinho Eu comecei a esfumar pela pálpebra Primeiro eu fiz movimento de vai e vem E depois pra ele ficar um pouquinho Mais ascendente Mais arredondado Eu fiz bolinhas com o pincel Levando pra cima Bem rente a sobrancelha Deixando bem esfumadinho E como eu já tava com corretivo abaixo da sobrancelha Criou o degradê Aí eu peguei e misturei o Navi Com o Cherry Na mesma superfície E criei um roxo mais escuro Apliquei com o pincel pequenininho Bem em cima do côncavo Bem daquele fundinho E com o pincel fofinho Eu também vim esfumando tudo Com o movimento de vai e vem Porque como era uma cor mais escura Pra ela não cobrir toda aquela cor mais clara E criar bem o degradê Peguei com o pincel mesmo No aplicador do Navi Ele puro E criei o finalzinho do olho Dando mais intensidade a essa cor E deixando outro degradê de cor Do azul pro roxo Do roxo pro rosa E com o pincel limpo Eu vim esfumando a borda Também sem subir muito essa sombra Peguei o Off White E marquei rente a linha dos meus cílios E dei uma piscada Que aí marca certinho o limite Pra fazer a marcação ali do olho O corte do cut crease Vim com o pincelzinho de cerdas sintéticas E fui fazendo esse desenho todo No meu olho Limitando ali certinho Respeitando o formato do meu olho Pra ele ficar bem bonito Bem redondinho E comecei a esfumar ali também Rente com a cor azul Que eu já tinha aplicado Pra começar a fazer o degradê E não ficar tão marcado Porque apesar de ser um produto Bem fácil de trabalhar Tem que tomar cuidado Com o pincelzinho caneta pequenininho Eu fui esfumando ali A divisão entre o branco E o azul escuro E formou um azul claro Formou uma outra cor, né? Mais um degradê Onde ajudou a ficar bem bonito E aí um lado tava com o azul Um lado tava com o branco E eu fui misturando as duas Pra deixar bem natural A transição ali de cores Com o corretivo BT Multicover Na cor É a do meio, né? O beige seria Acho que é D20 Eu apliquei ali na linha d'água Já aproveitei pra limpar ali E deixar mais certinho Mais retinho o corte E esfumei Bem ali Preparando bem A minha olheira Pra receber A cor que ia vir em seguida Pra não ficar parecendo Que eu levei um soco, né? Selei com um pozinho Que é da Aldricazate É uma marca assim Menorzinha Mas ele é muito bom Ele é bem fininho Super cheirosinho Eu já tenho ele há um tempo Então eu não sei falar Se ela ainda Produz essas maquiagens É como se fosse maquiagem caseira Sabe? Peguei O BT Velvet Navi E aí eu vim com ele Do final do meu olho Pro meio E do começo Pro meio ali Eu vim com o Cherry Peguei o pincelzinho Lápis E aí na minha pele mesmo Eu já fiz essa mistura E já fui criando O esfumado ali Puxando bem Pra baixo Porque quanto mais Pra baixo Você traz esse esfumado É óbvio Que tem um limite Também né Mas quanto mais Pra baixo Você traz Mais desinchadinho Fica o seu olho Fica bem bonito O efeito Eu gosto bastante E fui levando De um canto Pro outro Desde o início Da linha d'água Até o fim Ali do esfumado E com um pincel Fofinho Eu já dei uma Esfumada ali Pra deixar bem natural A junção Da parte de baixo Do olho Com a parte de cima Apliquei um lápis Preto Esse é da Avon Mas não é o Mega Black Eu não me lembro O nome dele Também Apliquei na linha Superior E na inferior Na linha d'água Deixando bem Pretinho E na linha d'água Inferior Eu dei uma borrada Assim Bem generosa Pra fora E com o mesmo Pincelzinho Que eu misturei E criei o esfumado De baixo Eu já Trabalhei ali Esfumei o preto Pra dar aquela Escurecida Voltei Com um pincelzinho Fofinho De novo Porque eu tava achando Que tinha umas marcas Que não estavam legal E eu fui esfumando E ajudando com o dedo Ali a tirar as marcações Porque tem hora Que só o dedo Mesmo pra ajudar Na causa Só Aí eu peguei O glitter Sapatinho de cristal Que é da coleção Da Pausa pra Feminices Com a T-Blogs Misturei Com o Magic Fix Da Ruby Rose Que cria Como se fosse Uma laminha Pra fixar o glitter É maravilhoso E com um pincelzinho Pequenininho Fofinho Eu vim colocando Ele bem ali Onde tinha ficado O azul claro Que era a junção Do Off-White Com o Navi E fui aplicando Coloquei bastante glitter Porque eu queria Que aparecesse bem Tanto no vídeo Quanto na foto Com a caneta delineadora Da Ruby Rose Eu criei Um mega delineado Ele ficou bem grosso Tanto na minha Pálpebra móvel Quanto indo pro final Ele ficou um gatinho Bem grande E nessa hora Não adianta ter pressa Tem que tá com o espelhinho Assim um pouquinho Mais pra baixo De você Pra ficar olhando Pra baixo E paciência Pra preencher Esse delineado Pra criar o gatinho Principalmente Porque senão Fica cagado mesmo Não tem jeito E vai puxando Vai vendo Se tá igual Comparando Pra deixar eles O mais simétrico Possível Que você conseguir Aí Depois é só Partir pro abraço A make tá pronta Aí no close Pra vocês estarem vendo Ó Ficou bem linda Um degradê de cor Bem bonita Eu apliquei O glitter também Abaixo da sobrancelha Pra dar esse estourinho Então Essa é a maquiagem Ficou muito bonita A modéstia A parte Ficou bem Diferentona E bem colorida Mas ao mesmo tempo Bem usável Pra várias ocasiões Aí né Estamos passando Pelo covid Então qual vai ser a ocasião Colocar lixo na rua Ficar em casa Na sala Assistindo tv Maratonando Série maquiada Pode ser Se você se sentir bem Treina Quando sair do covid Que sair dessa quarentena Maledeta Você vai estar ótima Pra ir qualquer lugar Maquiada Porque sua mão Vai estar treinada Entendeu Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Não esquece De deixar um like Se inscrever no canal Se você formava por aqui Tchau